O negócio é o seguinte, Mano Menezes vai falar de Fred Lucas Silva começando por Copa do Mundo. Será que o técnico do Cruzeiro está gostoso? Ele já foi técnico da seleção. Já foi técnico da seleção brasileira. Ele já pensou numa Copa do Mundo. Ele que lançou o Neymar, inclusive, na seleção brasileira. Foi o primeiro a convocar o Neymar, em 2010. Confere, Toledo? Confere, em 2010. Foi o Neymar, foi o Paulo Henrique Ganso, ele foi na renovação, em 2010. Nunca convocou o Fábio? Não, não convocou o Fábio. Também não. Fala, Mano. É uma Copa parelha, com resultados bem justos, com paridade até de desempenho, para alguns surpreendente, mas que sempre comprova aquilo que a gente acredita e defende em todas as competições. As quedas precoces talvez até tenham acontecido ou tenham a ver com essa questão de, às vezes, você se achar um pouco mais preparado, um pouco superior, e aí vem a surpresa, né? Muitos sistemas defensivos bem impostados, né? Criando bastante dificuldade para as principais seleções, que até têm mais talento individual, como a nossa, por exemplo, tem. O Fred tem feito um trabalho muito bem feito e tem se comprometido muito, dedicado muito. Então, em função disso, né? Tem estado sempre à frente dos prazos padrão de uma recuperação como essa, mas a gente precisa ter o cuidado necessário. Uma coisa é você, clinicamente, estar apto para iniciar o trabalho. Outra coisa é você estar preparado para jogar. Então, depois, quando ele puder fazer todas as atividades, aí nós vamos começar a avaliar ele em relação àquilo que pode ser o retorno definitivamente aos campos. Vai demorar um pouco ainda. A nossa intenção é, mesmo, que ele fique mais um tempo com a gente. Quem sabe lá na frente, definitivamente. É um jogador que cresceu em função de, depois de muito tempo, voltar a fazer uma pré-temporada. A gente sempre fala da importância dessas questões bem objetivas no futebol. Às vezes o pessoal acha que não é tão importante, mas o jogador fica andando daqui para lá, como o Lucas andou um pouco antes. Aí chega no clube, não faz pré-temporada, vai para a competição. Depois passa mais outro tempo, não faz outro. Se passar isso duas temporadas, pode ter certeza que ele vai pagar um preço caro. Bom, o Lucas Silva, o Cruzeiro já fez a proposta diante do Real Madrid. A informação que a gente tem é que o Real Madrid parece que aceitou realmente a proposta do Cruzeiro. Ele fica, pelo menos, por mais um ano aqui na Equipe Celeste. Reforço super importante, volante de uma qualidade indiscutível. E aquilo que o Mano falou, não vinha bem porque precisava fazer uma pré-temporada. Realmente deu uma caminhada boa lá pela Europa. Não se firmou no Real Madrid, depois foi para o Olympique de Marseille. Não atuou tanto assim, veio para o Cruzeiro. E agora, no tempo que ele pôde fazer a pré-temporada, entrou, entrou bem. É um jogador importante para o esquema tático do Mano Menezes, né? Jogador de passe de bola muito qualificado, sai muito bem, marca muito bem. E é um cara que chega e chuta muito bem também ao gol, né? Então, ficando, meu amigo, realmente é um grande reforço para o Cruzeiro.